Música Música Yeshua Hamashia, amém Irmãos, essa paraxá, ela é bem interessante E ela narra, né, desde o nascimento de Esaú e Jacó Esaú o mais velho, Jacó o mais novo Desde o nascimento deles ali, quando eles estão sendo gerados no ventre de sua mãe Até o momento da separação dos dois O momento que seu pai pede que ele vá para Danarã Para ali buscar uma esposa e ele vai Na próxima paraxá nós vamos ver isso Vai e encontra Raquel Que será Raquel e Lia, né, primeiramente Lia Depois ele casa-se com Raquel E o interessante é que desde o ventre de sua mãe Os dois já brigavam, né, a palavra diz ali em Gênesis capítulo 25 Que os dois lutavam, os dois se apertavam Ele se oprimiam um com o outro dentro da barriga da sua mãe E desde o nascimento até o momento que ele separa Esta porção Toledote, ela só tem uma, entre aspas, eu vou dizer assim Uma pequena pausa Quando no capítulo 26 ali Nós começamos a ler a respeito de Isaac Devido a fome na terra, né, busca Abimelec E quando começamos a ler Parece muito similar o que aconteceu no capítulo 20 Com seu pai, Abraão Então é uma pequena parêntese que acontece ali no meio É um relato que é feito ali E o interessante é que Quando nós vemos lá atrás Abraão, no capítulo 20 Quando ele está ali com Abimelec Acontece o mesmo episódio com a sua esposa Que ele comenta que é sua irmã Para que ele não seja morto Isaac faz a mesma coisa Mas o rei Abimelec E Abimelec significa Meu pai é rei Ele, diferente de Abraão Abraão, ele recebe Uma parte De tudo aquilo que ele vai dar sequência E seu crescimento futuro Já quando a gente vê a respeito de Isaac Não, a gente cantou agora Ele mesmo, com a força do teu trabalho Ele vai prosperar E prosperar muito Até o ponto do rei Ver que ele está enorme E pedir que ele se retire dali E eu queria ir com vocês A Gênesis capítulo 25 Aliás, eu queria mostrar rapidamente aqui Só para Coloca para a gente, por favor Não sei se vai ser possível Todos enxergarem Quando eu estava olhando Eu tive curiosidade De buscar qual mais ou menos O trajeto que cada patriarca andou Né E quando a gente observa Dá para ver bem, né Essas aqui são as viagens dos patriarcas Olha que interessante Abraão Ouve, obedece Não despreza o que o eterno fala com ele Sai daqui de Ur E o vermelhinho é Abraão Olha o tanto que ele caminha Vai em Padarã Vem em Damasco Vai a Gerar Vem Vai a Gózen Depois retorna Ali Em Gerar Em Berseba Ali em Hebron Onde nasce Os seus filhos O seu filho Isaac E observe que Isaac Que é na cor Que eu não estou enxergando direito Devido ao meu óculos Eu acho que é roxo, né Isso A cor roxo Isaac é o único dos patriarcas Que não foi lhe permitido Sair da terra Não Como? Não foi Exatamente Ele foi o único Que não foi permitido a descer ao Egito Ele permanece Ele prospera Ele trabalha somente ali Quando nós vemos a Jacó Jacó não Jacó desce ao Egito Então dos três patriarcas O único que não teve autorização de Adonai Tanto que está na palavra isso A sair da terra Que viria a ser a terra prometida A terra que o eterno já estava prometendo ali Foi Isaac Isso é bem interessante Porque a gente observa O tanto que Abraão caminhou O tanto que Jacó também Isaac permaneceu naquele ponto ali Mas ele permaneceu por quê? Em obediência a palavra Ele permaneceu Porque na realidade Quando teve a fome Ele foi a Bimelec Ele poderia ter ido em outro rumo Mas o eterno não permitiu Que ele assim o fizesse Amém? Obrigado O esperança E lá em Gênesis capítulo 25 No versículo 19 Quando começa a porção Dessa semana Na nossa tradução está escrito Gênesis 25 Versículo 19 São estas as gerações de Isaac Filho de Abraão Abraão gerou a Isaac E o interessante Irmãos Que quando a gente observa Isso daqui Na paraxá anterior A gente já Ficou sabendo Que Sara Era estéreo Na verdade Sara era estéreo Rebeca É estéreo E Raquel Uma futura Matriarca Também Será estéreo As três matriarcas São estéreis E a esterilidade Ela tem um papel Muito significativo Na vida dos patriarcas É muito forte Importante O seu sentido É bem claro Eu vou até ler Para não correr o risco De falar errado Trata-se De exaltar A origem De Israel Olha só Trata-se De exaltar A origem O surgimento De Israel Cujos pais Nascem Graças A intervenção Divina Então o surgimento Do povo de Israel E as matriarcas Têm um papel Fundamental Por quê? Através da intervenção Divina Que aí sim Dá surgimento A toda a nação De Israel As três matriarcas Obviamente eu não vou entrar No mérito Que elas também tiveram O seu momento de tratamento Elas tiveram Os seus momentos Ali os quais Elas precisaram ser tratadas Para que elas estivessem Ao ponto de estarem Prontas Para poder gerarem Os seus filhos Mas isso tem um papel Fundamental Somente através Da intervenção divina Que algo acontece Somente através Da intervenção divina Que algo acontece E a nação de Israel Nasceu desta forma Não foi simplesmente Uma mãe Que era normal Que gerava seus filhos Normalmente E teve a nação Não Isso Foi para mostrar Que o eterno Estava com o povo Gênesis capítulo 25 Versículo 19 São essas as gerações De Isaac Filho de Abraão Abraão exerou Isaac Isaac tinha 40 anos Quando tomou por mulher Rebeca Filha de Betuel Arameu De Padam Aram Irmã de Labão Arameu Isaac orou insistentemente Ao eterno Por sua mulher Porque ela era estéreo O eterno ouviu As suas orações E Rebeca Sua mulher Concebeu Os filhos lutavam No ventre dela E ela disse Por que isso está Acontecendo comigo? E foi perguntar Ao eterno O eterno lhe disse Duas nações Há no teu ventre E dois povos Se dividirão Das duas entranhas Um povo será Mais forte Do que o outro povo E o mais velho Servirá ao mais moço Cumpridos os dias Para que desse a luz Havia gêmeos No seu ventre Saiu primeiro Ruivo Todo revestido De pelo Por isso Lhe chamaram Ezaú Depois saiu Seu irmão Agarrado A sua mão Agarrada Sua mão Ao calcanhar De Ezaú Por isso Lhe chamaram Jacó Tinha Isaac Sessenta anos Quando Rebeca Deu a luz Dois povos Estavam ali Para surgirem O eterno Já determinando Que seria Já falando Com sua mãe Que dali Nasceriam Dois povos E já deixando claro Que o menor Dominaria sobre o maior O mais novo Que estaria Comandando O mais velho Ele vem Ele pega o menor O mais fraco Aquele que é mais simples E coloca sobre aquele Que é mais forte É mais alto Muitas vezes é o soberbo Muitas vezes é aquele Que quer mandar É aquele que quer comandar Com a força do seu braço E ele mostra Que através do menor Vai dominar Sobre o maior A mesma coisa Que foi lá atrás A bênção também Quando aconteceu Desculpa Lá na frente Vai acontecer Com Manaim Manassés e Efraim Vai acontecer A mesma coisa A mesma coisa Que aconteceu Isaac não é o primogênito Isaac é o segundo filho O primogênito É Ismael E uma coisa interessante Que na época Por isso que nós vemos Mais a frente Esaú Bradando Com raiva Por conta da bênção Que Jacó recebe Do seu pai E ele fica muito nervoso Porque era costume Que o mais velho Recebesse A bênção principal A maior bênção Do pai Isso era O hábito Era um costume Então tinha muita importância Tinha muita relevância Era de extrema importância Receber essa bênção Do pai Para dar seguimento A geração Era extremamente importante Que fosse respeitado isso E nós vemos Que o que acontece aqui É justamente o contrário Será que quer falar? Olício Eu estou pensando aqui Posso até sair um pouquinho Daquilo que você está falando Mas acho que não sai não Por quê? Então a inseminação artificial Não tem nada a ver Com a palavra Não, Leonardo? Eu acho que não tem nada a ver A inseminação artificial Muito comum hoje Nos nossos dias As pessoas fazendo Em grande quantidade Não tem Porque na realidade A Bíblia manda você esperar Para que você tenha Um nascimento divino É isso? Dentro de uma visão da ciência A inseminação artificial Ela não tem Está sim Tem a ver Tem Desculpa, mas tem a ver, Léo Tem Tem a ver sim A inseminação artificial Do ponto de vista da ciência Olício Nada mais é do que Uma forma mecânica De, entre aspas Corrigir um erro natural Entre aspas Então as dificuldades Que os casais Têm de Gerar filhos A medicina Vem e evoluiu Nesse ponto Mas quando nós Olhamos a vida Dos patriarcas Semana passada Acho que eu toquei Nesse ponto A tarde O forjar De Adonai Das três grandes Matriarcas De Israel Foi um forjar Como você falou Baseado na esterilidade Porque na época Era um recurso Que não existia Para o homem Como dobrar Adonai Digamos assim Então Adonai Bota três mulheres Estéreis Para serem as grandes Mulheres que gerariam Uma nação Como você bem falou Quando eu olho Os dias de hoje A pastora me perguntou Eu vejo que continua Da mesma forma Se um ventre não abre Existe uma intervenção divina Muito bem determinada Para isso Por quê? Porque o próprio Adonai Vai de encontro A primeira ordem Da criação De frutos Se você olhar Gênesis capítulo 1 Ele diz para as árvores Que elas sejam frutíferas É a ordem Para a humanidade Se o próprio Adonai Gera uma mulher E dentro de um relacionamento Com o homem Nem ela Nem o homem Não sei Às vezes pode ser Uma limitação Da mulher Do homem Ou dos dois Dentro de um casal Eu não tenho como Ignorar-lhes Que a primeira ordem Dada a criação Adonai não permitiu Que ela caminhasse Mas se não existe Ela não gera Ela já gera Numa idade Onde começa A limitar A capacidade de gerar E Raquel Jacob vira para ela Sou eu Adonai Para te dar vida Para te dar descendência Todas as três Todas as três Todas as três foram provadas Numa questão íntima De relacionamento Com o Criador Para que o ventre Abrisse Então eu não consigo Enxergar de forma natural A inseminação artificial Por esse aspecto Agora Existe um outro lado Que se pode discutir Aqui Que vai tomar um tempo Enorme Mas dentro de um padrão De vida de fé Voltado para o princípio Do que foi forjado A nação de Israel Como você falou Depende de uma questão Íntima da pessoa Com Adonai Não tem outra forma Para dar descendência Não tem E me antecipando um pouquinho Tem a ver sim Com a porção Sim Tem a ver com Toledoto Nós vamos chegar lá depois Tá Senão eu me atropelo aqui Vai ficar Mas tem a ver Sim Tem a ver por quê Porque desde o ventre De sua mãe Os dois estavam ali Disputando Já começaram a disputar Espaço Já começaram a se apertar Ali dentro Não é Mas já estava Definido pelo Eterno O Eterno já tinha chegado Para ela E já determinado O que seria Do futuro Por quê? Desde Abraão Já estava estabelecido A respeito das gerações De Abraão Isaac E Jacó O Eterno já havia Determinado o trajeto O interessante É que quando a gente Observa aqui no capítulo 25 Do 19 Até o 26 É um relato Do que acontece E o nascimento Dos dois Quando nós lemos Do versículo Nós vamos lá Para Gênesis 27 Dos 5 Ao 17 Antes aqui do versículo 1 Conta que Isaac Já estava velho Já não enxergava E ele chama Para dar a benção A Esaú Como ele não enxergava Tem todo um episódio Que acontece Eu vou pular logo Para o versículo 5 Ora Rebeca esteve escutando Quando Isaac Falava a seu filho Esaú E foi-se Esaú ao campo Para apanhar a caça E trazê-la Então disse Rebeca A Jacó Seu filho Ouvi o teu pai Falar com Esaú Teu irmão Dizendo Traze-me caça E faz-me um guisado Saboroso Para que eu coma E te abençoe Diante do Eterno Antes Antes da minha morte Agora pois Filho meu Ouve a minha voz Naquilo que eu te ordeno Vai ao rebanho E traze-me de lá Dois bons cabritos E eu farei deles Um guisado saboroso Para teu pai Como ele gosta Depois Leva a teu pai Que ele o coma Para que te abençoe Antes da sua morte Disse Jacó A Rebeca Sua mãe Mas Esaú Meu irmão é peludo E eu sou liso Pode ser que meu pai Me apalpe E serei a seus olhos Enganador Assim Trarei sobre mim Maldição Não benção Disse-lhe sua mãe Meu filho Sobre mim Seja a tua maldição Somente obedeça A minha voz Vai E traze-me a mim Até o versículo 17 Então ele foi Tomou-os E trouxe a sua mãe Que fez um guisado saboroso Como seu pai gostava Depois Rebeca Tomou as melhores vestes De Esaú Seu filho mais velho Que tinha consigo em casa E vestiu Jacó Seu filho mais moço Com a pele dos cabritos Cobriu-lhe as mãos E a lisura do seu pescoço Então pôs o guisado saboroso E o pão Que tinha preparado Na mão de Jacó Seu filho Amém O interessante é que quando nós vemos O que está acontecendo aqui Irmãos E aí vai direto Ao que você está falando A pastora está falando Rebeca Ela agiu totalmente Pela fé Ela agiu totalmente Pela fé Ela agiu Para que a vontade Explícita De Adonai Se realizasse Então ela O objetivo dele Era esse Ao ponto dela falar Que a maldição Venha sobre mim Que seja a morte Que seja o que for O foco dela Ela não estava preocupada Ela estava focada Na geração Ela estava preocupada Com a descendência Visto que quando nós vimos No versículo 35 Do capítulo 26 Vamos no versículo 34 Do capítulo 26 Quando Esaú Tinha 40 anos Tomou por mulher Judite Filha de Beeri Eteu E Bazemate Filha de Elom Eteu Elas foram para Isaac E Rebeca Uma grande amargura De espírito Ela estava ali Preocupada Com a descendência Visto os desgostos Que ela já estava tendo Com o filho Mais velho Visto o fato Que o eterno Veio até ela E já tinha determinado Que o menor Reinaria sobre o maior Ela não podia fazer Outra coisa Ela tinha que fazer Aquilo que custasse A própria vida Custasse a própria vida Ela não desprezou Aquilo que o eterno Falou lá atrás Para ela E ela não desprezou Nesse momento O que ela ouviu E ela foi rapidamente Tomou uma atitude Já Esaú Quando a gente volta Lá para o princípio Da paraxá Vamos voltar lá Como que ela ia Confiar a descendência Dela Não tem como Ali ela só Falseia a razão Falseia a razão Exatamente Porque ela sabia O que a dona Havia prometido Então ela não é Uma mentirosa Como a gente Pensa muitas vezes E como a gente Vê em muitos lugares Não Ela já sabia Ela já sabia da situação Então ela vai Falsear a razão Em prol da vida E da geração Isso Em prol da geração Em prol da geração Em prol da vida Em prol do Toledote Exato Da descendência Exato E quando a gente volta lá Para o capítulo 25 Continuando no versículo 27 Nós vamos ler até o 34 27 Cresceram os meninos Exaú tornou-se perito caçador Homem do campo Ao passo que Jacó Homem sossegado Habitava em tendas Isaac que tinha gosto pela caça Amava a Exaú Mas Rebeca amava a Jacó Jacó tinha feito um guisado Quando Exaú chegou do campo Muito cansado Disse Exaú a Jacó Deixa-me, peço-te Comer desse guisado vermelho Porque estou muito cansado Por isso se chamou Edom Disse Jacó Vende-me primeiro O teu direito de primogenitura Respondeu Exaú Exaú Estou a ponto de morrer Logo, para que me servirá O direito de primogenitura Olha o desprezo dele Com questão da primogenitura Sabendo que isso era Extremamente importante Como eu citei um pouco antes Ele não estava preocupado Ele trocou por um prato de comida Ele estava com fome Então disse Jacó Jura-me primeiro Jacó também não é bobo Não é esperto Jura primeiro Ele jurou E vendeu o seu direito De primogenitura a Jacó Jacó deu a Exaú O pão e o guisado De lentilhas Ele comeu e bebeu E então se levantou E saiu Assim desprezou Vou repetir Assim desprezou Exaú O seu direito De primogenitura Ele não tinha direito Nem de reclamar Lá na frente Quando na nossa tradução Diz que ele reclama Que o meu irmão Me enganou duas vezes Ele desprezou Ele não tinha nem o direito De falar aquilo Mas essa é uma atitude Daquele Que está totalmente contaminado Aquele que não está em linha Com Adonai Ele acusa Ele mente Ele fala o que quer E aí eu me prendi Pastor Aí Irmãos Nessa palavra Desprezar Porque a atitude De Exaú Quando nós vemos aqui É uma atitude Tão 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 não tenho palavras Ele não Ele não Não tenho palavras Porque Hebreus 12,16 Hebreus 12,16 Pode, pode ler Irmão Está vendo Exato É considerado profano Exatamente Foi totalmente Um desprezo Ele desprezou Um direito Que era dele Ele era o mais velho Ele tinha o direito Eles não sabiam Que o eterno Tinha falado com Com a mãe Com Rebeca O pai também Não sabia Ninguém sabia Aquilo foi revelado A Rebeca E os meninos Cresceram Ao ponto Do que chegou E ele simplesmente Desprezou E esse verbo Desprezar É muito interessante Porque no português Ele significa Tratar com desprezo Desconsiderar Desrespeitar Não dar importância A Desatender Isso na 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 Em português Já no hebraico É Banzá Que significa Menosprezar Desdém Desdém Você sabe o que é? É o altivo É o arrogante É o soberbo Quem age com desdém Ele age com soberba Age com altivez E age com arrogância Quem age No momento com desdém Tratar com desprezo Ser desprezível Ser vil Inútil Tornar desprezível E esse verbo Ele aparece Quarenta e três vezes No antigo testamento E quando nós lemos Todos os estudos Que vemos aqui O sentido mais básico Que a gente tem É dar pouco valor Alguma coisa Dar pouco valor Alguma coisa Ou valor nenhum Ou valor nenhum Né? E nós temos Vários partes Aqui Eu queria ir com vocês Lá em segundo Samuel A senhora já sabe Né? Segundo Samuel Não tive como fugir Desse não Pastora Segundo Samuel Capítulo 12 E o uso dessa palavra No Hebrach Mostra que essa desobediência Ao eterno Ela está toda fundamentada No desprezo Em relação A ele Então quando eu Desobedeço ao eterno Eu estou demonstrando Meu desprezo Em relação Ao criador Quando eu desobedeço Quando eu peco E aqui Nós vemos aqui No exemplo O adultério de Davi Com Batseba Que é considerado Um desprezo Pelo eterno E pela sua palavra Vamos ler? Do versículo 1 Até o 24 Você pode ler pra mim? Lê o marco por favor? Segundo Samuel 2 Perdão Segundo Samuel Capítulo 12 Do versículo 1 Até o 24 Prestem bem atenção No que o Leomar Vai estar lendo Por favor O eterno enviou Natan A Davi Entrando ele A ter com Davi Disse-lhe Havia uma cidade De dois homens Um rico E outro pobre O rico tinha ovelhas E gado Em grande número Mas o pobre Não tinha coisa nenhuma Senão uma pequena cordeira Que comprara E criara E que em sua casa Crescera Junto com seus filhos Do seu bocado Comia Do seu copo Bebia E dormia em seu regaço Ele a tinha Como filha Chegando viajante Ao homem rico Não quis este Tomar suas ovelhas E do gado Para dar de comer Ao viajante Que viera a ele Em vez disso Tomou a cordeira Do pobre E a preparou Para o homem Que lhe havia chegado Então o furor De Davi Se acendeu De sobremaneira Contra aquele homem E disse a Natan Tão certo Como vive o Eterno Digno de morte É o homem Que fez isto Pela cordeira Restituirá O quadruplo O quadruplo Perdão Porque fez tal coisa E não se compareceu Disse Natan A Davi Tu és este homem Assim diz o Eterno Elohim de Israel Eu te ungi Rei sobre Israel E te livrei Das mãos de Saul Dei-te a casa Do seu senhor E as mulheres Do seu senhor E os seus braços Também te dei A casa de Israel E de Judá E se isso fosse pouco Te acrescentaria Muito mais Por que desprezaste A palavra do Eterno Fazendo mal Diante dos seus olhos A Urias O Eteu Mataste a espada E a sua mulher Tomaste por tua mulher A ele mataste Com a espada Dos filhos de Amor Agora portanto A espada Jamais se apartará Da tua casa Porque me desprezaste E tomaste A mulher de Urias O Eteu Para ser tua mulher Assim diz o Eterno Eu suscitarei A tua própria casa O mal sobre ti E tomarei Tuas mulheres Perante os teus olhos E as darei Ao teu próximo O qual se deitará Com elas A plena luz do dia Tu o fizeste Em oculto Mas eu farei Este negócio Perante todo Israel E a plena luz Do dia Então disse Davi A Natan Pequei contra o Eterno Respondeu Natan O Eterno Perdoou o teu pecado Não morrerás Mas Porque com este feito Deixe Mas Porque com este feito Deixe o lugar A que os inimigos De senhor Blasflemem O filho que te nascerá Morrerá Depois que Natan Foi para sua casa O Eterno Feriu a criança Que a mulher de Urias Deram a Davi E ela caiu Gravemente Enferma Buscou Davi A Elohim Pela criança Jejuou E recolhendo Para casa Com ele Para o levantar Da terra Mas ele não quis Ele não comeu Com eles Ao sétimo dia A criança morreu Temia os seus servos De Davi Dizendo Disse-lhe Que a criança Era morta Porque pensavam Estando a criança Ainda viva Lhe falamos Porém Não dava ouvidos A nossa voz Como lhe diremos Que a criança É morta Ele poderá Cometer um desatino Viu Davi Que os seus servos Falavam baixo E entendeu Que a criança Era morta Perguntou A seus servos É morta a criança Eles responderam É morta Então Davi Se levantou Da terra Depois de ter Se lavado Ungido E mudado de veste Entrou na casa Do Eterno E adorou Então foi a sua casa E a seu pedido Serviu-lhe pão E ele comeu Perguntou-lhe Seus servos Que é isso que fizeste Pela criança viva Jejuaste E choraste Mas depois que a criança Morreu Te levantaste E comeste pão Respondeu ele Vivendo ainda a criança Jejuei E chorei Porque pensava Quem sabe o Eterno Se compadecerá de mim De modo que viva a criança Mas agora é morta Por que jejuaria eu Poderia eu fazê-la voltar Eu irei a ela Mas ela não voltará a mim Então consolou Davi A Bezeba Sua mulher E entrou E se deitou com ela E ela teve um filho A quem deram o nome Salomão E o Eterno o amou Amém Amém Olha como o Eterno Foi forte na vida De Davi Por conta do desprezo Ao Eterno E desprezo A palavra do Eterno Ele ainda teve A oportunidade Ele ainda teve Ele perdeu esse filho Como consequência Do seu pecado Mas ainda depois Teve a Salomão Muitos não temos Essa oportunidade Muitas vezes nós não temos E o interessante Quando a gente vê Olhando isso A respeito do desprezo A gente vai lá Para a Rebeca Ela o tempo todo Todo Preocupada Com a descendência Preocupada E não desprezar Aquilo que o Eterno Tinha dito para ela Desde quando Ela estava lá no princípio Lá no começo Da sua gestação Ela preocupada Em trabalhar aquela questão E ela não se preocupou Com qualquer que fosse A consequência Nem com a própria vida Ela não se preocupou Com isso Ela se preocupou Com a geração E dar sequência A toda a geração Que o Eterno Já tinha determinado E quando nós vemos O que acontece Com Davi E Natan aqui É uma coisa Que muitas vezes Nós mesmos fazemos As vezes nós estamos Cometendo algum tipo De desprezo Estamos cometendo Algum tipo de pecado E ainda Queremos acusar outro De algum outro pecado De alguma outra coisa Quando nós mesmos Estamos agindo Da mesma forma Porque existem duas situações Existe o desprezo Voluntário E existe quando Eu acabo desprezando E nem percebi Que desprezei O involuntário Todos os dois estão errados Estão errados Todos os dois estão errados Mas existe aquele Que eu posso fazer De propósito Porque eu quero desprezar E aquele que eu cometo E depois que me dou conta Que cometi Por uma desatenção Por algum outro motivo Todos os dois são errados Todos os dois são pecados E todos os dois Têm consequência Porque é pecado O que é voluntário Ou involuntário Tem consequência E nós temos que Observar o que? A diferença está Quando eu faço isso Involuntário Percebo E deixo quieto Eu vou ter uma consequência Sobre isso Agora quando eu cometo Involuntário E depois percebo Me arrependo E corrijo A situação é totalmente diferente E às vezes o orgulho Não me deixa corrigir O orgulho não me permite Resolver algo Em relação A um desprezo Que eu cometi Mesmo que involuntário Não, foi sem querer Que eu cometi aquilo Aquilo ali Não, deixa pra lá Foi sem querer Às vezes a pessoa Não quer se indispor Com a outra E a gente precisa Prestar atenção Por quê? Porque quem despreza Quem despreza o eterno Desvia dos seus caminhos Provérbios capítulo 14 Versículo 2 Podem ir lá se quiser Quem despreza a sua palavra Quem despreza o eterno É aquele que está se desviando Do teu caminho Quer falar pastora? Pode falar Eu quero sim Porque a Torá Trata dessa questão Com desprezo Com muito peso Sim, muito A Torá não alivia em nada É números capítulo 15 É uma questão de morte Se desprezou 15 e 31 Números 15 e 31 31 Exatamente Você está aí com números 15? Mas pode ir Olha aqui Números 15 Nós oramos nesta casa muito É porque você e eu Que estamos aqui Estamos ouvindo a palavra O Espírito vai até o fim Com aquele que ama Adonai Espírito e palavra Espírito e palavra A palavra aqui Que desprezastes Davi Foi da bar A palavra criadora A palavra também Que mata A mesma palavra Que cria É a que mata Ela mata Também Se você despreza É porque você ouve 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 Não dá confiança É isso que aconteceu Com Davi E isso que acontece Conosco todo dia Aqui em números 15 No versículo 29 diz assim Tanto para o natural Dos filhos de Israel Como para o estrangeiro Que no meio deles Peregrina Haverá uma só Torá Entre vós Para aquele que pecar Por inadvertência Pecar por ignorância Olha só Mas a pessoa Que fizer alguma coisa Deliberadamente Ouve Ouve E permanece Do mesmo jeito É isso aqui Davi era esse Criado com Torá Criado Sabendo Que era Torá É a mesma coisa Aqui na casa E despreza Meu amor Você tem que Arregaçar as mangas E buscar Adonai E urrar diante dele Para você obter Perdão divino Foi o que fez Davi Davi pagou Com a própria vida Do filho Isso não é brincadeira Porque você age Deliberadamente Você ouve Ouve a palavra E não quer a palavra Espírito e palavra Andam juntos Todos dois A palavra de Deus Diz que até o fim Dos dias Do povo de Adonai Espírito e palavra Estão juntos Como é que faz Um negócio desse Como é que age Dessa forma Despreza É isso que aconteceu Com Exaú Sim E Rebeca sai ali Protegendo a descendência Exato Então é mentira Que ela falou Não Claro que não Ela é uma mulher Que honrava Adonai Por isso que Davi Foi corrigido Dessa forma E por isso Que ele sofreu Dessa forma Sabe com quem ele foi Adonai estabeleceu A sentença Para Davi Pela boca do profeta Natan Mas quem agiu Foram os homens Quem agiu Absalão Absalão Quem agiu Aminó Deitando com a sua irmã Não foi? Sim Quem agiu Foi Absalão Que vai para as varandas Do palácio E deita com as concubinas dele Então quem executou A pena Foram os homens Adonai estabeleceu O veredito Pela boca do profeta Mas quem executou Foram os homens Nesse caso de Davi Para doer bastante Sim Na própria carne Isso Na própria carne Para que Davi Se arrependesse Dos seus pecados E voltasse para Adonai Pensa nisso Duas coisas Quem executa Quem estabelece E executa O juiz Chama Adonai Sim Somente ele É Somente ele Natan foi a boca De Adonai Foi usado Agora os homens Vão 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 Tem a responsabilidade De De concretizar O cenário São os homens Sim Para que haja Tempo de arrependimento De pecados Por causa do desprezo Porque despreza Por causa do desprezo Por causa do desprezo Pastora E tem essa situação Que a senhora está comentando Que aquele que ouve 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 Só despreza E tem aquele que ainda Além de desprezar Ele haja Contra A assembleia Ou seja Contra a assembleia Que tem o temor Adonai Que é o versículo 31 Porque desprezou A palavra do eterno E anulou O seu mandamento Totalmente Será eliminada Essa pessoa E a sua iniquidade Será sobre ela Então quando eu Desprezo E fico aquieto Ou se É uma situação Mas quando eu Além de desprezar Ainda tento ir Contra a assembleia Que é uma assembleia Que tem o temor De Adonai Eu tenho que ser retirado Eu tenho que ser retirado Como? É cordeira Fala A assembleia É a cordeira Que foi ferida ali Exato Entendeu? Exato Vai ser desviada Essa questão Isso é muito sério Exato Isso é muito sério Obviamente que a assembleia Ela tem que ter o temor Adonai Ela tem que estar em linha Com Adonai Não é verdade? Para que essa pessoa Que desprezando Age contra ela Ele seja retirado O eterno que julga Aí não cabe a Ulisse julgar Aí não cabe a não sei quem julgar Cabe ao eterno julgar E ele vai fazer Exato Executar Mas julgar é ele Dar a ordem É ele Determinar é ele Né? Provérbios Capítulo 19 O que que fala Aqui em Provérbios? Provérbios 19 Versículo 16 O que guarda o mandamento Guarda a sua vida O que guarda o mandamento Guarda a sua vida Mas o que despreza os seus caminhos morrerá É sentença de morte? É sentença de morte É sentença de morte Aí depois a gente pergunta Por que que fiquei doente? Ou por que que fulano ficou doente? Ou por que que fulano foi retirado cedo? Ou por que que fulano passa tanta dificuldade Numa situação ou em outra? Nós não sabemos a vida individual de cada um Por isso que não cabe a nós julgar Não cabe a nós falar Eu não tenho esse poder Nós não temos isso A celebração de Rocha Herodesto De quinta-feira O Eterno deu essa palavra para nós De que se queixa o homem vivente? Queixa-se de cada um dos seus próprios pecados Cada um dos seus próprios pecados E o desprezo ele é tão sério Que existem várias formas de você desprezar Ou contra a comunidade Que está contra o Eterno Ou quando você vai do ungido Que é separado pelo Eterno Também que está lá em 2 Cronicas 36, 16 2 Cronicas 36, versículo 16 Aqui fala sobre os dois reis Que começaram a reinar muito jovens Mas o versículo 16 Para a gente não ter que ler todo o texto Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Elohim Desprezaram as suas palavras E escarnearam os seus profetas Até que a ira do Eterno A ira do Eterno subiu tanto contra o seu povo Que não houve mais nenhum remédio Ou seja, não houve mais oportunidade Acabou O Eterno O 15 Vamos ler o 15 Segundo Cronicas, capítulo 36 Versículo 15 e 16 O Eterno Elohim De seus pais Enviou-lhes a sua palavra Enviou-lhes a sua palavra Exatamente Sem cessar Por meio dos seus mensageiros Porque se compadeceu do seu povo E da sua habitação Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Elohim Desprezaram as suas palavras E escarneceram dos seus profetas Até que a ira do Eterno Subiu tanto contra o seu povo Que não houve mais nenhum remédio Não tinha Fez subir contra eles o rei dos caldeus Que matou os seus jovens à espada No seu santuário E não teve piedade nem dos jovens Nem das donzelas Nem dos velhos Elohim Elohim entregou a todos Nas mãos de Nabucodonosor O homem Quem executa O homem Quem determina é Adonai Sim Microfone, pastor Para o pessoal ouvir Por favor Tem casos Que ele determina a sentença E ele mesmo executa Como foi no caso de Eglon Rei dos Moabitas Juízes capítulo 3 Quando Eúde, o juiz de Israel Vem Ele mesmo Diz Eu tenho para ti Uma palavra de Adonai Dabá Palavra Então ele ali mesmo Vai executar Tem uma palavra já De execução Ele lança a palavra e executa Então Adonai faz isso às vezes Sim Imediatamente Mas em outros casos Ele deixa que o povo Levanta alguém no meio do povo Para executar a pena Exato Ele é o juiz Julga e o povo executa E o povo executa Alguém executa Ele determina que alguém venha Exatamente Aqui ele determina Nabucodonosor Exato Nós temos outros exemplos Eu não vou ler por conta do horário Que o eterno também condena a insignificância E o que é a insignificância? É a qualidade do que não possui importância A pequenez Aqueles que desprezam o que ele escolheu É o caso de Esaú Lá que nós já lemos em 25 e 34 Temos os filhos de Belial Filhos de Belial Indivíduos inúteis Que desprezaram a escolha de Saúl 1 Samuel 10, versículo 27 Golias que desprezou a Davi Como consequência ele morreu por um pequenino Por um pequenino Que tem 1 Samuel 17, de 42 a 45 E também ainda falando de Davi Mical Quando Davi entra feliz pulando Dando glórias ao eterno com a Torá Ela despreza E o que acontece com a descendência de Mical? Não acontece nada Ela não tem Não acontece nada Exato Ela se torna estéreo Ela não dá descendência Ela não tem filhos Ela não tem filhos Irmãos, desprezar o próximo É como falhar com o que está lá em Levítico 19 Vamos lá em Levítico 19 Então, olha só Eu não posso Jamais pensar Em desprezar absolutamente nada relacionado ao que o eterno determina Se o eterno determina que eu tenho que corrigir meu filho quando precisa Eu vou desprezar e não vou corrigir? Eu tenho que corrigir Eu tenho que saber corrigir Tenho que ter respeito também Tenho que ter tudo Mas se ele determina que precisa ser corrigir Corrigido ele será Ele deve ser Se o eterno determina que nós precisamos agir em alguma causa que tenha que ser feita Nós temos que fazer o que? Não podemos desprezar Porque se nós desprezarmos A consequência vem sobre nós O ato de não fazer Vem consequência O ato de fazer e fazer errado Também vem consequência Por isso que nós temos que estar em linha Como a Rebeca estava ali Em linha com a palavra Como ela recebeu Ela entendeu E ela foi trabalhando Exatamente guardou para si Entendeu E foi conduzindo a sua vida Até chegar aonde chegou Lá na frente Tendo a geração E o povo de Israel Nascendo E nós não podemos desprezar E existem N formas de desprezo Desprezo por interesse próprio O desprezo porque eu estou interessado no que o outro está interessado O desprezo pelo fato de que eu quero apenas desprezar Existem N formas de desprezar Mas a principal que nós precisamos entender Que quando eu vou contra o ungido do eterno Eu vou contra a sua palavra Eu vou contra a assembleia dele Eu estou indo propriamente contra o eterno E o que está em Levítico Capítulo 19 Versículo 18 Todos acharam? Não te vingarás Nem guardarás ira Contra os filhos de teu povo Mas amarás o teu próximo Como a ti mesmo Eu sou o eterno Se o eterno determina que eu devo amar o meu próximo Como eu posso desprezar? Porque se eu desprezo alguém Eu estou desprezando o próprio Criador Estou desprezando o próprio Criador Nós não damos contas disso Versículo 17 Não odiarás o teu irmão no teu coração Mas repreenderás o teu próximo E não levarás sobre ti pecado por causa dele Ou seja, tem que agir Não é Marcos? Obrigado E a mesma coisa nós vemos lá em Lucas capítulo 10 Do versículo 25 Lucas capítulo 10 Versículo 25 Versículo 25 De toda tua alma De todas as suas forças E de todo o teu entendimento E ao teu próximo Como a ti mesmo Então Yeshua lhe disse Respondeste bem Faze isto E viverás Muito lindo, né? Faze isto É fácil? Claro que não Não é fácil Eu não saberia dizer Se o mais difícil ou não Mas é muito difícil Não é fácil Não é fácil E por que existe tanta contenda Tantas guerras Tantas discussões Tantas mortes Por conta desses embates Não existe muitas vezes o amor Não existe nem o respeito um pelo outro E aí O interessante Que nós Já finalizando e pulando Para que a gente tome cuidado Com relação a isso Nós precisamos atentar Para o contrário de desprezo Eu ia citar outros exemplos Lá de desprezo Mas não dá tempo Primeiro Samuel 2.30 Vamos lá Primeiro Samuel Capítulo 2 Versículo 30 Mas são três os O oposto de Bazan Não sei se é assim que fala É Banzá, Bazan É como que é? É, enfim Desprezo Bezan Bezan, obrigado E os opostos são Kambed Que significa honrar Então honrar É o oposto de desprezo Eu vou falar só em português Temer É o oposto De desprezo E guardar Mandamentos É o oposto De desprezo Honrar Provérbios 14 Versículo 2 Então se nós honrarmos Ao eterno Ele estará nos honrando Se nós desprezarmos Ao eterno A sua palavra Ele vai nos desprezar Provérbios 14 Versículo 2 Vou ler um também A mulher A mulher sábia Edifica sua casa Mas a tola Com as próprias mãos A derruba O que anda Na retidão Teme Ao eterno Mas o que se desvia De seus caminhos O despreza É aquilo que eu falei lá atrás Quando nós desprezamos Ao eterno É porque nós estamos Fora do teu caminho E guardar Provérbios Capítulo 19 Pertinho Está aí Provérbios 19 Versículo 16 O que guarda O mandamento Guarda sua vida Mas o que despreza Os seus caminhos Morrerá Irmãos Quando nós olhamos Essa Essa Paraxá Toledote Gerações Nós não podemos olhar Só para a questão Olhando o lado Filho Pai Pai Filho Precisamos entender O contexto Como um todo Na questão ali Esaú desprezou Sua primogenitura E desencadeou Tudo que desencadeou Mas nós precisamos Ficar atento Ao meu futuro Como eu quero Me comportar Se eu não tomar Atitudes Que me levam A estar diante Do trono do eterno Se eu não me comportar Como diz a sua palavra Evitando O pecado O pecado de desprezo Que é um pecado Gravíssimo Como a própria pastora Falou E tantos outros E tentar trabalhar Na minha vida O honrar O temer E guardar Mandamentos Se eu não lutar Dia após dia Sobre isso O que Como vai ser A minha Os meus filhos No caso Que eu já sou pai A geração Para frente Hoje eu absorvo A informação Eu entendo Se eu não tomar cuidado Amanhã eu esqueço E eu esquecendo Eu volto As práticas Todas erradas Volto a cometer Todas as práticas Erradas E quando nós Nos atentamos Para a palavra Do eterno Recebemos uma determinação Para fazer algo Mas não fazemos Não é verdade? Salmo 102 Versículo 16 Diz Vamos lá? Salmo 102 16 Pois o eterno Edificará a Sião E na sua glória Manifestará Atenderá a oração Do desamparado Isso significa o que? Se eu estou desamparado E preciso do eterno E eu busque Busque de coração O verdadeiro Ele vai me ouvir Agora Se eu estou buscando Para a correção De um pecado Que inevitavelmente Terá consequência Eu tenho que me contentar Davi Ali Quando o filho Veio a falecer Ele levantou E fez o que? Basta Já estava O eterno Já havia dito Para ele E basta 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 Versículo 16 Pois o eterno Edificará a Sião E a sua glória Se manifestará Atenderá a oração Do desamparado Não desprezará Sua petição Escreva-se Isto Para a geração Futura E o povo Toledote Escreva-se isto Para a geração Futura E o povo Que está por vir Louve ao eterno Então comportamentos Que eu faço hoje Podem refletir Lá na frente Se eu hoje Não tiver uma conduta Correta Com os meus filhos O que será da geração? Por que nós nos preocupamos Na casa Quando algo Não está indo muito bem? Por que nós temos Que ficar totalmente atentos? Por conta do futuro Das gerações futuras Rebeca ali Preocupada com a descendência Da nação de Israel Ela disse que Dois povos sairiam dali Às vezes nós recebemos Responsabilidades Tão pequenas Tão simples E não Não nos esforçamos Para fazer E acabamos Cometendo Pecado de desprezo Desprezando Uma determinação Uma ordem Do eterno Para se fazer Alguma coisa Pode falar Marcelo Números 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 15 Nós tivemos lá Nós já lemos Vamos ler de novo Claro Vamos lá Números 15 Perdão Estou em Levítico 30 e 31 A pessoa porém Que fizer alguma coisa Deliberadamente Seja dos naturais da terra Seja dos estrangeiros Injure ao eterno Tal pessoa será Eliminada Do meio do seu povo Porque desprezou A palavra do eterno E anulou O seu mandamento Totalmente será Eliminada essa pessoa E a sua iniquidade Será sobre ela Obrigado Marcelo Que o eterno nos abençoe E que nós venhamos A ter a consciência De nossos atos Do que devemos E não devemos Eterno Obrigado Pai Por esse momento Que passamos aqui Bendito e exaltado Seja o teu nome Muito obrigado Pai Pelo momento Que passamos até agora Seja conosco no almoço Com todos nossos visitantes Nossos irmãos E no decorrer De toda a tarde Até o momento Que estaremos aqui Pai Separando o dia comum Do dia santo Pai Em nome de Exuahamashia Amém Pai Amém 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 Amém